Meus amigos, tem 30 bilhões escondidos, não sei aonde, que ninguém fala nesse dinheiro, ninguém fala nisso. Eu quero que essa música chegue na mão de um juiz ou de uma juíza de vergonha e faça esse dinheiro aparecer que roubaram da gente. Faça essa música do jeito que você quiser, modifique a letra, faça ela um sucesso, vocês não vão pagar direitos autorais. Então, vamos cantar um pouquinho aqui até que chegue na mão de um juiz de vergonha, tá bom? Ó, devolve ladrão, devolve ladrão, o dinheiro do povo deseado pro fundão, devolve ladrão, devolve ladrão, o dinheiro do povo da saúde e educação, devolve ladrão, devolve ladrão, o dinheiro do povo deseado pro fundão, devolve ladrão, devolve ladrão, O dinheiro do povo pra gastar na eleição A população de risco não pode morrer Os idosos que amamos querem sobreviver Devolve o dinheiro, seu safado Que roubou dos pobres Precisamos combater o Covid-19 Devolve, ladrão, devolve, ladrão O dinheiro do povo desviado pro fundão Devolve, ladrão, devolve, ladrão O dinheiro do povo pra saúde e educação Devolve, ladrão, devolve, ladrão O dinheiro do povo pra saúde e educação Devolve, ladrão, devolve, ladrão O dinheiro do povo desviado pra eleição É isso aí! Vamos fazer isso! Ajuda aí! Falou!